Pegando um pouco o gancho da primeira pergunta da Vera, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Um dos motivos disso é a questão do não acesso ao mercado de trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do transempregos. Você como uma das pessoas que acompanhou a criação da transempregos e ainda vem acompanhando as movimentações da organização, você acha que hoje em dia o mercado de trabalho está mais preparado para incluir pessoas trans ou isso faz parte meio que de uma estratégia até de bater metas de diversidade? Transempregos foi criada, ou transempregos, enfim, transempregos foi criada já há algum tempo. A ideia mãe era da Márcia Rocha, eu, a Maitê e a Letícia nos juntamos nesse esforço e hoje transempregos é uma história de sucesso. Mas o significado do transempregos dentro do mercado de trabalho global no Brasil é ainda muito pequeno. Eu acho significativo a quantidade de empregos criados, a quantidade de gente que aposta naquele espaço para conseguir vagas e tal. Porque o transempregos é um portal só que procura fazer o contato entre empresas que abrem vagas para pessoas trans, especificamente, e trans que querem participar do mercado de trabalho. Então, esse encontro tem sido crescente dentro da dimensão do transempregos. Mas eu acho que o mercado de trabalho ainda é bem mesquinho com a população trans. Evidente que se reflete dentro do mercado para pessoas trans as características de discriminação do mercado geral, que é negros são mais penalizados. E o que eu acho é que as pessoas têm entendido também que diversidade dentro da empresa, em geral, pode ser resolvida com contratação ou vagas para pessoas com deficiência ou mais idosos. Não é tão comum as pessoas pensarem na transgeneridade como um elemento para enriquecer uma diversidade. Mas, de um modo geral, a experiência é positiva. Eu acho que a ideia que essa sociedade faz de uma pessoa trans tem se ampliado bastante nos últimos anos. Ainda é muito difícil, ainda vivemos uma situação de muita agressividade, assassinato e tal e tudo. Mas eu acho que encontrar pessoas que entendam razoavelmente o que é uma pessoa trans, por que as pessoas trans existem e participam da vida social. E a variedade de pessoas trans também que existe, não é uma possibilidade só. Eu acho que isso tem sido positivo.